Só queria mais um pouco desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele, a minha mão gela A minha boca vai secando, eu vou ficando mudo Oh meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter essa aparência Mas nas suas horas de carência, você vem me ver A gente faz amor Me diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que é errado e quem vai entender? E eu sei que é isso que eu vou viver Eu sei que é que é isso que é isso que eu não quero investir Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você A gente faz amor Me diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei tá com ele mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado e eu não quero perder Eu sei tá com ele mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Eu não quero perder Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você Só queria mais um pouco desse sentimento louco Talício Fernandes Vem se apaixonar Uh, 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 baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca era tão bom Ia deslizando no meu corpo Me deixando louco Pena que isso tudo era seu sonho O que é que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era tão bom, amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você, paixão pra vida inteira Caminhar, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Ooh, baby Não é mais sonho, bem na madrugada Você vem surgindo toda nua, linda Cabelo contra o vento, tornando o meu momento Cheio de beleza e fantasia O que é que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era tão bom amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira De caminhar, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Baby, o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Oh, baby Thales Fernandes Falei pros meus amigos se eu tava bem Não tô, não tô Eu caí nas mentiras que eu mesmo contei E aí, perrou Deixei ela plantada, linda e maquiada E nessa eu desbanquei minha lista de mancada Ainda saí falando que ela tava errada E que eu me achava foda, mas não era nada Primeiro eu vou deixar você Reconstruir seu coração Depois que eu me perdoar Aí vou te pedir perdão Um dia eu vou te provar Que eu aprendi a lição Achar alguém como você A chance é um em um milhão Isso é Thales Fernandes Falei pros meus amigos se eu tava bem Não tô, não tô Eu caí nas mentiras que eu mesmo contei E aí, perrou Deixei ela plantada, linda e maquiada E nessa eu desbanquei minha lista de mancada Ainda saí falando que ela tava errada E que eu me achava foda, mas não era nada Primeiro eu vou deixar você Reconstruir seu coração Depois que eu me perdoar Aí vou te pedir perdão Um dia eu vou te provar Que eu aprendi a lição Achar alguém como você A chance é um em um milhão Primeiro eu vou deixar você Reconstruir seu coração Depois que eu me perdoar Aí vou te pedir perdão Aí vou te pedir perdão Um dia eu vou te provar Que eu aprendi a lição Achar alguém como você A chance é um em um milhão Um, 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 um Talismina Talismina Você já foi de A a Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspenso Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe nos acabou do seu olho Ela se esmou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um olhar em velho Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver E mesmo nada a ver Manda um olho aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer Talice Fernandes Mais um detalhe que escapou do seu olho Ela se esmou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um olho aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver E mesmo nada a ver Manda um olho aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Manda um olho aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver E mesmo nada a ver E mesmo nada a ver Manda um olho aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Talice Fernandes Talice Fernandes E quando eu não te responder Ou quando só falar Tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar como um ninguém Quando se sente maluca Como se o mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis E quando eu não te responder Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando eu fizer sofrer E quando eu não te responder E quando eu não te responder Ou quando só falar Tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar como um ninguém E te tratar como um ninguém Quando se sente maluca E se sente maluca Como se o mundo só tivesse eu Quando eu fizer sofrer Quando eu fizer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais 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 Você pode me impedir Eu não cê não E se sente maluca Ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água, mão, não serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra boa ou boa nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra boa ou boa nenhuma Oh vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água, mão, não serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra boa ou boa nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra boa ou boa nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra boa ou boa nenhuma Ou ama pra boa ou boa nenhuma Eu sei que eu tô na tua mente Você ainda pensa em mim E essa tempestade no seu olho Quem vê feed e não vê choro Na balada com as amigas Você fingir bem Mas tem uma saudade aí dentro Que te faz refém Roda a noite toda Pra depois parar na minha boca Roda a noite toda Doida pra acabar na minha cama Roda a noite toda Pra depois parar na minha boca Roda a noite toda Doida pra acabar na minha cama Eu sei que eu tô na tua mente Você ainda pensa em mim E essa tempestade no seu olho Quem vê feed e não vê choro Na balada com as amigas Você fingir bem Mas tem uma saudade aí dentro Que tem uma saudade aí dentro Que te faz refém Roda a noite toda Pra depois parar na minha boca Roda a noite toda Doida pra acabar na minha cama Roda a noite toda Pra depois parar na minha cama Roda a noite toda Doida pra acabar na minha cama Pra depois parar na minha cama Pra depois parar na minha boca Roda a noite toda Doida pra acabar na minha cama A noite toda Doida pra acabar na minha cama Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador Num carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo seu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escudeiro, sem receio, se precisa Perigoso, faz almoço, serve a mesa Beija o seu corpo todo, traz cerveja Depois te beijo de novo, lava a louça Apague assim do seu fogo, jogando o seu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador Num carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo seu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Um escudeiro, sem receio, se precisa Perigoso, faz almoço, serve a mesa Beija o seu corpo todo Traz cerveja, depois te beijo de novo Lava a louça, apague assim do seu fogo Jogando o seu jogo Se eu te perder é pra te encontrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tony Fernandes O imperador Todo mundo falou, que o nosso amor Era franjo de mar, e não era capaz Mas eu não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou, que o nosso amor Era franjo de mar, e não era capaz Mas eu não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você, e olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Eu faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu corro atrás de outra pessoa Não é quem eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais, quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Deita que chega mais Hoje o nosso dia vai ser lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver E quem me conhece Sabe que eu sou todo seu Metade Quem me conhece Sabe que a minha metade É você Faz tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu corro atrás de outra pessoa Não é quem eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais, quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Deita que chega mais Hoje o nosso dia vai ser lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe que eu sou todo seu Metade E quem me conhece Sabe que a minha metade Quem me conhece Sabe que eu sou todo seu Metade E quem me conhece Sabe que a minha metade É você Que a minha metade É você É você Que a minha metade Olha que Que a minha metade É a você Que a minha metade É você Que a minha metade É você Legenda Adriana Zanotto 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 Chegou sem avisar, entrou sem bater, fez acreditar que era tudo pra você, levou as suas coisas lá pra casa, quando vi não era dono mais de nada nem do meu coração, não se importou com o tamanho do estrago, só esperou vir a união está, se falara com o meu ouro, se importou primeir o menos do cursor, só subiu-l видел AH dreams ou não se importar com isso no pedaço, não se importou emandaio hashtag é venda lam !!! ali na série festa Loiremos Obrigado.